Moça bonita Olhando as ondas do mar Te darei tudo para ver o teu sorriso Só não dou o paraíso Porque não posso comprar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado E vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Moça bonita Por que você chora tanto Encostada neste canto Que com ninguém quer falar Seus olhos verdes Que parecem uma sereia Que vem e fica na areia Olhando as ondas do mar Te darei tudo para ver o teu sorriso Só não dou o paraíso Porque não posso comprar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado E vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado E vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado E vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu tanta beleza no meu lar Deixa a menina essa tristeza de lado Esqueça todo o passado E vem comigo ficar Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu E assim aconteceu Ela sorrindo um beijo forte me deu Ela sorrindo um beijo forte me deu Ela sorrindo um beijo forte me deu E assim aconteceu